Bom, Chagas, então acompanhamos aí há pouco a reportagem sobre este roubo que aconteceu ontem aqui em Sorriso e a gente agora vai falar com a vítima, né? O homem que estava na casa e que acabou sendo aí vítima desses criminosos. Ele chegou a ser amarrado dentro da residência e não estava sozinho. O detalhe é que ele estava aí com três crianças na residência, além da babá, né, desses pequenos. A gente vai falar com ele agora sobre esses momentos de tensão, né, Ayrton, que você passou dentro da casa. Você é advogado, né, tem um certo esclarecimento sobre as coisas, sabe aí talvez como se portar nesse tipo de situação, mas apenas quando acontece é que dá para ser colocado em prática. O que passou pela tua cabeça naqueles momentos em que você estava ali sob a mira de um revólver, que mesmo que era de brinquedo, mesmo que era um sinulacro, mas naquele momento talvez você não soubesse disso. É, bom dia. Na verdade é assim, é um momento que ninguém gostaria de passar por ele, de fato é traumatizante. Mas, graças a Deus, eu consegui contornar o tempo inteiro. Eles me pegaram de surpresa, eram 19 horas, eu estava, eu, a babá e a minha menina de 9 anos e os dois bebês. Quando a minha babá foi para a cozinha, eles entraram pela porta da cozinha e eu estava na sala. Quando eu ouvi o barulho que eles gritaram, eu tentei fugir. Aí eu saí pela porta da sala, mas eu lembrei das crianças e eu voltei. Eu fiquei com receio deles fazerem alguma coisa para as crianças. Quando eu voltei, virei de costas e ele apontou a arma para mim. Eles chegaram, eles estavam mascarados, né, ele pediu para mim virar e imediatamente deitar no chão, me colocaram deitado no chão, o tempo inteiro verbalizando, né, se colabora, senão a gente vai te matar, né, essa pressão deles. Aí eles estavam meio apavorados no início e aí eu pedi para eles manterem calma e pedi o que eles queriam. Eles falaram, dinheiro, dinheiro, dinheiro que nós queremos. Aí eles me conduziram até o meu quarto, né, dentro do banheiro, junto com a minha babá e a minha filha de 9 anos. Os dois bebês ficaram na sala. Aí eu fiquei preocupado, eles me colocaram, me amarraram as mãos sobre as costas, os pés e me colocaram deitado no chão, com a cabeça para baixo e cada pouco me apontando a arma, cada pouco dizendo para mim não virar. Eu fiquei com eles o tempo inteiro conversando, pedindo para eles manterem a calma, para eles não judiarem das minhas crianças. E eles disseram assim, que caso eu colaborasse, nada ia acontecer. Mas eu estava com receio da minha esposa que estava fora. E eles assim, embora eles, um dizia, vamos bater nele, o outro dizia, vamos manter amarrado, não, não vamos bater não, queremos dinheiro, queremos dinheiro, onde é que está o cofre? Aí eles acharam o cofre, eu não guardo nada em casa, eu tinha uns cento e poucos reais no bolso só. Aí eles abriram com muito custo, eu consegui passar a senha para eles, que eu também não estava conseguindo raciocinar, mas conseguimos acalmá-los também, passei a senha, eles abriram, viram que não tinha nada, tinha lá umas bijuterias e alguns dólares. Aí, nesse momento, eles voltaram, um me deu um chute e queriam saber do resto do dinheiro. Eu falei, eu não tenho dinheiro aqui, meu dinheiro pode ser que eu tenha no escritório e tal. Eu falei, vocês fiquem com as crianças e eu vou buscar, um vem comigo, eu dou o dinheiro e vocês vão embora. Aí, não, não, ele falou, não é assim. Aí, nesse momento, eu vi um barulho lá fora. Eles ouviram assim, ó, chegou o carro, chegou o carro, chegou o carro, gritando os três. Mas a minha esposa foi rápida, ela veio até dentro do corredor, entrou dentro do corredor, quando ela percebeu, segundo ela, quando ela percebeu vozes estranhas, diferentes, que não era o normal, ela voltou, saiu com o carro desligado da luz, conseguiu dar a volta e aí, nesse momento que eles estavam comigo no banheiro, ainda com o negócio do cofre, deu tempo para ela sair. Aí, quando eles foram verificar, eles não viram mais o carro dela. Aí, falaram, não era nada, não era nada. Aí, nesse meio tempo, eles ficaram me cobrando dinheiro. Aí, eles ficaram me pressionando, com o revólver apontado, gritando, né, e a minha filha e a babá sentados do lado. E os bebês continuavam na sala, que era o meu maior receio, né, porque a porta aberta, a piscina e tudo, né. Aí, naquele instante, eu só vi um barulho, um barulho, uns gritos dentro de casa, e aí, eu pensei, digo, ó, pegaram a minha esposa, né. Aí, a minha filha, que estava sentada, falou, não, pai, a polícia, a polícia, né. Aí, eu já relaxei, até consegui aproveitar, parabenizá-los, porque eles foram muito rápidos, e assim, sabe, conseguiram pegar os dois, um conseguiu fugir, mas imediatamente eles pegaram, então, resolveram a situação, assim, bem tranquilo, sabe. Agora, o importante disso tudo foi manter a calma, tanto você, quanto a sua esposa, que conseguiu ter, ali, naquele momento, um pensamento muito ágil, de ter saído sem ligar o farol do carro, para não causar, aí, nenhum espanto neles, né. É, eu até me impressionei com ela, falei, ó, ela sempre se apavora, né, e a minha menina também, sempre se apavora, ela se manteve calma, graças a Deus, e ela conseguiu fazer isso, foi o que nos salvou, porque eles não estavam, assim, demonstrando urgência para sair, eles estavam tranquilos, queriam dinheiro, né, e como eu falei que minha esposa estava fora, eles queriam, estavam esperando ela chegar, para, porque daí eles estavam querendo meu cartão de crédito, para ir ao banco, sacar o dinheiro, é aí que estava me deixando mais apavorado, né, mas, graças a Deus, tudo foi resolvido. Agora, uma dica, viu, para quem não passou ainda por isso, segure um pouco de dinheiro em casa, porque se eu tivesse mil reais, ou tivesse um pouco mais do que eu tinha, eles teriam pego o dinheiro e ido embora, porque era só o que eles queriam, o dinheiro, né, e, infelizmente, como eu não tinha nada, eu não costumo guardar nada, nem joias em casa, eles me pressionavam, aí eu só tinha, a última chance minha era ir ao banco com eles, porque não tinha outro jeito, né, mas, graças a Deus, tudo resolvido. Só você mesmo que acabou sendo amarrado, né, a família não. Só eu, só eu, só eu. Mas, assim, quando eles me amarraram, eu tentei, eu consegui escapar, sabe, eu tive oportunidade para escapar, mas não escapei, porque eu fiquei preocupado com o que eles podiam fazer com as crianças, né, então eu fiquei, eu tinha como escapar, mas fiquei quieto, aguardando o desfecho, né, contribuindo com eles, conversando bastante, pedindo para eles manterem calma, né, foi, eu acho, que o que deu tempo para a polícia chegar e tudo. Tá certo. Aí, então, a palavra do Ayrton, né, que passou por toda essa situação ontem, agiu corretamente, fez aí o papel que a polícia orienta sempre em casos assim, colabora aí com os criminosos, a fim de que a integridade física não seja afetada, né, e ele acabou conseguindo sair leso dessa situação, não só pela calma, mas também aí pelo bom trabalho rápido realizado pela polícia na noite de ontem. Bom, Chagas, tá aí, então, os detalhes de tudo, né, o que aconteceu nessa residência aí, na noite desta terça-feira, conforme a gente mostrou na matéria anterior, e agora, com mais detalhes nessas palavras ditas aí pela própria vítima. Eu volto ao estúdio com você, com imagens de Rafael Souza, Bruno Bortoloso, para o Cidade Alerta.